Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do KPNK e hoje estamos aqui para jogar TF-AD. Bela merda. Bela merda, enganei-me nas runas. E vamos jogar TF-AD? Pá que é? Pá que é? Três. Fucking long sword. Let's go. Shut the fuck up. Temos de formar minions. Não nos podemos esquecer dessa parte. Eu tenho... What? So much fucking AD. Pensando bem se ainda vai correr bem. Até FAD é bom. Toma. Ui ui. Temos de formar minions. Nice. Eu acho que aquele gajo nunca me apanha. Nem no alange está escudo. Um lanche fácil pra palestins. Yep. Basta Ok Holy shit Vou ter aqui mais uma pot Eu vou estar sempre a tentar sustaná-los Matar ela é muito fácil S*** Nice. Damn. Fácil. Vou formar aqui aqueles CSs, enquanto o pessoal está distraído. Fácil. 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 Não será o último corpo a cavar. Muito bom para ele. Quase a bounty. Estou bastante concentrado. Ok, será que conseguimos matá-lo? Será? Se calhar não. Isto, exato. Exato. Isto também. Pronto. Não, o que? Ok, não. Oh. Perdió-se-me? Voltará aqui ao visito. Acá estou eu. Ok. Ah. Ah. Se você está na verdade é um diabo. Passe os Jets com eles! Eu não faço mais. Eu não faço mais. Ah. Não trabalhou. Aquele gaste tem Clarity? Está a formar só se tudo, está a formar, calma. Só tu upares o W e o E porque não vale a pena upar as outras. Não! Yes! F*** F*** Stop stealing my minions, f***! F***! Estou aqui a ser jogado de um lado para o outro, credo. Agora, yep. Vamos para qualquer coisa dentro deste género. Deixa-me lá ver quantos é, sei que já formei 22. Estou aqui no país. Precisamos só de 40. Precisamos de mais 18. Ok, para completar a nossa missão. Ah, o que? Não. Sim. Será que se eu vender... Não, nos 52 não dá. Sim, já podemos gritar. O Univestor? Parece mesmo o Eimerdinger com uma... Ah, mas ele vazou. Ok. Parece mesmo o Eimerdinger com... Qualquer coisa na cabeça. Não! 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 Eu preciso disso. Não, eu preciso disso. Provavelmente posso esperar. Vou esperar. Welcome to the Dark Side. A sério. Welcome to the Dark Side. We have cookies. E não talk. Prince last time? No Brasil... With시다. ... chercher mayro do chip that has returned. Double! natomiast... ... all the dead world! To the Mayra... Homem-no-no... degree so my power is in love... Pego, peguei Pego, peguei Meu Minion Pego, peguei Mas qual é que é a cena comigo, meu? WTF Qual é que é o problema deles comigo? Eu tipo Querem ver como isto é uma coisa Espetacularmente fixe Querem-se Juntar ao lado Negro da força Eu tenho bolachas Parece um bocado boiola Mas Acaba por ser tipo Badass ao mesmo tempo Vocês estão tipo a ponderar, comprar alguém com bolachas Para ir para o lado negro da força Quanto badass pode ser? Eu vou te perguntar Vamos 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 O Eu vou Vamos O Apenas... 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 Ok. Outra vez. Ok. Eu vou formar minions. Meu. Nós não devem ser portugueses, então... Pegaram na minha raça. F***, sim. É, conseguimos. Eu disse que eles deviam ter juntado ao lado negro da força. O que é que tem que ser? O seu aluno foi morto. Tudo foi feito. O seu aluno foi morto. Tudo foi feito. Vamos aqui comprar... ...cenas. Ok. Eu não sei o que é que hei de comprar mais. Com ataque speed já não quero mais nada porque acho que já estava um. Não. Ah ok. Obrigado. Damage. 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 Provavelmente o meu Black Cleaver. Not bad. I guess. Dar-me speed. Os alunos perderam sua inércia. Uma presença para o Slaughter Dog. Isso não custa de café. Se pudesse dar isso para mim seria ótimo. Não vou dar um bom para eles. Não tenho certeza de que os alunos perderam. Não tenho certeza de que vocês pedem pastilhas a um amigo vosso. E vocês dizem que não sabes de onde é que isso vem. Nem nada disso. Pelo menos na minha escola era um sigilo do caralho para saber quem tinha dado a pastilhar quem. O que? O que? O que? O que? O que? Ah, dois de vida. E eu nunca tenho flash. E eu nunca tenho flash. Well, guia-te recto. Ah, credo. Esta é a constipação. Ok. Não! Tomem os decks com eles! Tomem os decks! Tomem os decks com eles! Tomem os decks! 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 Estou bem focado! Você está em casa! Você está em casa! Você está em casa! Os amigos, fedem os peixes! Não! Eu te faltam 6 CSs! Ok... Eu assisti-me tanto! Você está em casa! Você está em casa! Meu Deus! Vamos não andar sempre a lutar! Por favor! Oh! Holy shit! Dr. Gonorrhea! Acho que deve ser a primeira equipa que eles só têm basicamente uma pessoa que não é melee e que estão mesmo a ganhar. Se bem que o Kong teve de sair. Não sei porquê mas quase toda a gente sai nestes jogos. Um inimigo tem sido destruído! Provavelmente deveria ser escrito este. Ele já estava morto. Não sei porquê mas... Nice. Ehhh. I'm on my way! B****es! Quem disse isso? Não eu! Inhibitor destruído O C.F.A.G.O O C.F.A.G.O O C.F.A.G.O UGH No, no We don't have anyone anymore Shit Holy shit Ah, I need to build mine Yeah Just left 4 Just left 3 Just left 3 Just left 3 Just left 3 Just left 4 Just left 4 All right Bloodthirster, provavelmente Assim para agora Bloodthirster Se nós pensarmos as vezes em alguns nomes dos equipamentos BF Sword Um Best Friend Sword Olha Pode-me vencer Mas pode-me vencer Mas pode-me vencer Hummm Uhmm Ok Eu só preciso de 3 CSs 3 CSs 3 CSs 3 CSs 3 CSs 1 Ah, faltam 2 Faltam 2 Faltam 2 Muito bem 2 men Não, não Não Mentira Antes Não 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 Faltam 2 Minions Porra Deixem-me em paz! Deixem-me em paz! Levámos ace? Não, o chaco está a alguras ali. Por acaso tínhamos mesmo levado o ace. Ok, vou nascer em 5 segundos. Eu não quero saber. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Oh, sim! Oh, sim! Não! Sim! Sim! Madafuga! Oh, baby! 44! Podemos vencer! Não! Oh, sim, por favor! Aquela carta persegue-me. Para toda a eternidade. Mas ok, ganhámos pelo menos o primeiro objectivo. É só isso que eu queria. Não queria ganhar. Agora a seguir é que vou ter de ganhar 3 vezes. Se não me engano. Vocês viram o objectivo. Portanto, acho que sim. Acho que é isso mesmo. 3 vitórias. Damn! Bem, tem FAD. Muito fixe, até. Também o Macaco teve muito tempo. Nanan... Temos assim... Vamos tentar aparecer de surpresa. Vamos tentar aparecer de surpresa. Não... Ah, galera O seu Inhibitor desculpe! O Inhibitor destruiu! Vai, Shaco! Oh, bom! O seu alívio foi assustado! O seu alívio foi atacado! O seu alívio foi atacado! Não, isso não Acho que não há Frozen Malent aqui Que é mau Ah... O que é que vou fazer a seguir? Não sei, mas depois tenho tempo a ver disso Holy! Holy! Do it guys! Can do it my sons! It's time for us to win this shit! It's time for us to win this shit! Oh, ok Oh, nice Oh, I can do it! Oh, I can do it! Fuck off! Oh, God! Por que é que... Ah! Está ali uma Inhibi vem assim para trás de mim! Ah! O seu alívio foi atacado! Vão atacar! Vão atacar! Dá-lhe! Isso! Ah! 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 Acho que vou comprar isto! Ah! Ah! O seu ally foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto como um f***ing pig. O seu ally foi morto. Dois a bounty. F*** yeah. Você está morto. Yeah! What the f***er? Yeah! Ora cheio da life steal. Isto é logo outra coisa. O seu ally foi morto. Isto é um exemplo. O seu amigo é morto. O que é que tem que lembrar? Yeah! Ganhamos! Aleluia! F***! Eu acho que mesmo que nós completemos o objetivo não dá para contar o que é a seguir. Se desse era espetacular porque queria dizer que só tínhamos que ganhar mais dois jogos. Mas provavelmente não é. Vou ver. Vamos ver, vamos ver. Ora. Temos então aqui. O nosso objetivo completo primeiro. Espero bem. Ah pois. Eu precisava de 60. Oh. Damn. Falta 20. Faltam 12. Faltavam 12 minions. E eu deixei de formar aos 44. Ok. Ok. Portanto parece que. Eu vou fazer este depois. Mais daqui a nada provavelmente. Como os jogos são rápidos faço mais daqui a nada. E depois volto para tentar as wins. Eu espero que vocês tenham gostado na mesma. Pessoal já sabem se gostaram. Um like favorito. E até à próxima.